Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que circularam imagens da boca de Gato Preto Bastante danificada logo após ele tomar murdo de empresário na cidade de Russos, no Ceará Jordão Guimarães, ex-empresário de Bondi do Gato Preto Veio a público se pronunciar sobre a situação Bondi do Gato Preto também se pronunciou E eu vou mostrar tudo pra você neste vídeo Mas antes de me ajudar o conteúdo eu gostaria de falar aqui pra vocês da música Forge Mopis do cantor Zé Malhada Essa música que vem viralizando muito nas redes sociais nesses últimos dias Ela vem pegando milhares de visualizações e viralizou principalmente lá no TikTok e no Quai Uma grande novidade é que Zé Malhada vai gravar um feat dessa música juntamente com Raiz Saia Rodada É uma música muito top, velho E é uma música que vai pra cabeça aí sem sombras e dúvidas Vou deixar um trechinho dela pra vocês Eu não sei falar inglês Forge Mopis Essa música é muito top, com certeza É uma música aí que promete ser um dos próximos hits aí Do piseiro, do forró ali de teclado Enfim rapaziada, deixa aqui nos comentários se você já ouviu essa música aí em algum lugar E só lembrando aí que vai vir um feat entre Zé Malhada e o cantor Raiz Saia Rodada Zé Malhada que é o compositor da música Aceitei meu WhatsApp Laranjinha com Júnior Viana, entre diversas outras aí que vocês já conhecem Pois é rapaziada, pra vocês que vêm acompanhando o canal Emerson Isley Sabe que no dia de ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que o cantor Bonde do Gato Preto tinha levado o murro na boca de seu então empresário Jordão Guimarães na cidade de Russos no Ceará Inclusive o Bonde do Gato Preto usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para avisar todos os contratantes, fãs, que Jordão Guimarães não era mais o seu empresário e não fazia parte do projeto Bonde do Gato Preto A equipe do Bonde do Gato Preto informa através dessa nota que um dos nossos empresários Jordão Guimarães encerrou sua sociedade em parceria com a banda Agradecemos a toda a dedicação e companheirismo durante o tempo em que esteve conosco Ressaltamos também que por meio desse comunicado que todos os shows de nossa banda serão exclusivamente contratados apenas por Bruno Pancada através do contato Aos contratantes que haviam fechado alguma data nos próximos meses com o nosso ex-empresário devem entrar em contato com o número divulgado em nossa nota Anteciosamente, equipe Bonde do Gato Preto O que que acontece rapaziada? E aí começou a rolar diversas coisas nas redes sociais, diversos perfis começaram a postar E Jordão Guimarães, ele veio a público, se pronunciou dando sua versão sobre o caso E logo depois eu entrei em contato com o Bonde do Gato Preto para saber o que realmente tinha acontecido E ele acabou mandando um áudio aqui para o nosso canal que eu vou mostrar para vocês Mas antes mesmo eu gostaria de mostrar o pronunciamento de Jordão Guimarães, vejam Fala turma, boa noite, tudo bem? Vim falar um pouquinho, teve uma polêmica aí agora à noite, final da noite, envolvendo aí meu nome Jordão E o vocalista da Bonde do Gato Preto, Roberto, né? A gente, de antemão, vou dizer a vocês que Roberto é uma pessoa super gente boa, um cara tranquilo Não tem nada o que falar dele, não tem nada o que falar da esposa dele, Gata Preto, de Bia, de Larinha também Gosto mais da família dele, infelizmente teve esse atrito É algumas coisas que a gente, muitas vezes a gente não concorda com algumas atitudes E é o que vinha acontecendo, assim eu sempre quis contornar, quis o melhor Tá entendendo que eu mesmo era o encarregado de tudo da banda Para muita gente que conhece, que sabe como é que é o entorno da banda Tudo que resolvia basicamente era eu Aí tinha muitas coisas que às vezes deixava passar despercebido e a gente contornava e tal Mas chegou um momento, e no caso é isso, galera Todo mundo me conhece, muita gente me conhece, sabe que eu sou um cara super honesto Minhas famílias sempre teve condições, nunca prestou, mexei em nada de ninguém Já trabalhei em banco, formado em administração, já tive vários empreendimentos Hoje eu tenho outros empreendimentos também fora da banda, tá entendendo? E tudo é na graça de Deus e Deus abençoando Quando a gente bota Deus na frente tudo dá certo E eu quero que, se eu não continuo mais no projeto Mas eu quero que Deus abençoe o Roberto, que abençoe o Bruno Abençoe a família dele, que tudo vai dar certo E que ele também não deixe de abençoar a minha família também Eu, Raíssa, minha família, meus irmãos, meus pais E vocês também, viu? Um abraço, fique com Deus E obrigado àquela galera que tá deixando uma mensagem Porque sabe quem é a pessoa que eu sou Que muita gente tá me atendendo por aí sem nem me conhecer Mas aí meus amigos sabem como é Não preciso nem falar pra meus amigos, meus amigos já me conhecem há muito tempo Um abraço, fique com Deus, viu? Tudo de bom Sim, rolou um print aí De uma conversa mídia com uma menina Mas aí nesse tempo aí eu tava Tava separado, passei um tempo separado da minha esposa Só pra esclarecer aí Pra não ter bronca pra mim Senão eu apanho de novo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Jordão Guimarães dando sua versão Sobre o que aconteceu ali com o bonde do Gato Preto Mas a questão ali do moco, entendeu? Na moca de bonde do Gato Preto Ele não falou absolutamente nada sobre o assunto E aí, como eu falei pra vocês Começou a rolar em diversos perfis no Instagram Falando sobre essa notícia E aí, circulou essa imagem que eu tô deixando aqui pra vocês Da boca de bonde do Gato Preto Onde vocês dá pra ver que tá bastante ali Feriu bastante Onde ele postou lá no seu perfil oficial no Instagram Falando que na hora que ele levou o murro na boca ali Os aparelhos entrou pra dentro dos lábios assim E ficou desse jeito E aí eu entrei em contato com o bonde do Gato Preto Pra saber o que realmente tinha acontecido E ele acabou se pronunciando Que eu vou mostrar pra vocês aqui Um dos áudios que ele mandou pra nós lá no Instagram Vejam Foi o seguinte, a gente tem acabado um show Na cidade de Russas, no Ceará Aí assim que o pessoal terminou de guardar o material da banda A nossa van começou a apresentar defeitos, tá ligado? Aí, tipo, o motorista da van Ele tava tentando ligar a van Aí assim que a van pegasse, a gente ia se embora, tá ligado? Aí todo mundo entrou pra dentro da van Eu falei Gente, por favor, não vai descer mais ninguém não Porque assim que Tony conseguir ligar a van A gente já vai se embora Aí ele Beleza, todo mundo ficou quieto Aí depois ele disse que tava com calor, né? Jordão disse que tava com calor Jordão, desce não, por favor Isso que daqui a pouco Tony vai ligar a van E a gente vai embora E começa a ventilar aí Aí ele, não, tô com calor do caralho Aí eu vou descer Eu digo, não desce não, não vai descer ninguém não Aí ele, eu vou descer Eu digo, você não é mecânico Pra ir mexer nesse negócio da van Aí ele, eu vou descer Eu digo, não desce não, por favor Ele, eu vou descer sim Aí pegou ele, desceu, né? Aí antes dele descer Já mandou a mãe de um dos meus funcionários já Tomar naquele canto lá, tá ligado? Aí desceu Antes você apoi tá bom Você vai descer Aí eu fechei a porta Aqui você também não entra não Tá ligado? Aí eu entro, eu entro Aí depois abriu a porta da van E passou um tempinho Aí eu tava Aí beleza Eu fechei a porta da van Aí passou um tempinho Aí depois abriu a porta da van Eu tava com o copo de bebida na mão Mas eu ia só abaixar A porta da bebida Que eu levantei a cabeça Ele chegou e deu Um murro na minha boca Que colou o aparelho todinho na boca Colou todinho na parelho da minha boca, tá ligado? Aí deu um murro na minha boca Aí ficou lá bravo Me xingando Dizendo coisa comigo E antes do murro Ele já tinha uma olhada de tomar no cu Tem uma olhada de resenha Só tu vendo Aí porque ele tava alterado De cachaça demais Ele fez isso, tá ligado? Pois é rapaziada Como vocês viram aí Bondi do Gato Preto Se pronunciando Sobre essa situação Caso vocês queiram ver Sempre essa notícia Em primeira mão Antes meu de eu postar Aqui no Youtube É só me seguir lá no Instagram Arroba Emerson Isley Porque lá as notícias Saem logo assim Que começam a circular Nas redes sociais E depois eu faço um vídeo Mais elaborado aqui pro Youtube Mas como vocês viram aí Bondi do Gato Preto Se pronunciando E dando sua versão Sobre essa situação Mas enfim rapaziada Você que assistiu Esse conteúdo E tá acompanhando essa turnê O que você acha que supostamente aconteceu Pra você Quem tá certo nessa história Jordão Guimarães Ou Bondi do Gato Preto Uma coisa que eu dei muito risada Desculpa aí Gato Preto Foi a galera Nos comentários aqui Do nosso vídeo A galera falou assim Porque o Bondi do Gato Preto Ele sempre fala Eu tô com a boca cheia de curva Pera aí Guri Aí a galera falou Que o Bondi do Gato Preto Agora tava com a boca cheia de curva E falou que o Gato Preto Agora perdeu uma vida Agora tem seis Pô Os caras são uma Uma máquina de meme Mas enfim rapaziada É muito lamentável A gente ri sobre essa situação Devido aos memes Mas quando isso acontece É uma sociedade Que vem há muito tempo E quando termina De uma maneira Como essa É muito triste Querendo ou não O grupo sente um pouco Mas é isso Eu acho que Tudo na vida É um ciclo Tanto para o Bondi do Gato Preto Como para o Jordão Guimarães Eu só desejo boa sorte Os dois Nessa desavença Que aconteceu E que Futuralmente Eles possam aí Vim com uma certa parceria E tudo mais Pois é rapaziada Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se nascer até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau